Eu vou tocar o louco, essa música eu não sei o que ela é, mas foda-se os gêneros e os rótulos, o que importa é o som, não é? Música Música Digo eu te quero, mas não mais te quero, me descabelo, me desespero e te interro em sei lá o que não é, hein? Música Esquecer, te deixar pra trás, te queria muito, não quero mais, ai por que não deixa a minha vida em paz? Tchau, alright! Te quero mais, um pouco, te quero mais, oh louco, te quero mais, um pouco, te quero mais Luta! Digo te quero mais, mas não mais te quero Me descabelo, me desespero e te enterro em sei lá o que não bem Penso em esquecer, te deixar pra trás Te queria muito, não quero mais É porque não deixa minha vida em paz Te quero mais, um pouco Te quero mais, oh louco Te quero mais, um pouco Te quero mais Te quero mais, um pouco Te quero mais, um pouco Te quero mais, um pouco Te quero mais